Bolsonaro já disse, não entendo nada de economia. Ele também já disse que quem vai comandar a economia do Brasil é um banqueiro milionário, Paulo Guedes. O banqueiro disse que quer a volta da CPMF e ainda quer menos imposto para os ricos e mais imposto para os pobres. Se Bolsonaro for eleito, prepare o seu bolso.